Moutinho, então vá, recruta-os aqui todos na parede, por favor, bora lá. Olha, quem não tem H aqui é o Moraes, convida para o Motoclube quem não tem H aqui. Acho que é só mais um rapaz. E eu? Eu como. Já te convido, já te convido. Vem lá então. Já recebi. Podes ir aqui para o carro da polícia. Não, não és tu Moutinho, não és tu Moutinho, é o outro Moutinho. Ah, dois Moutinhos, mano, eu não tenho companhia-se, maldades. Chama um Light e outro jardim. Não, o outro não é agente Chico. Quem é que é o Chico, não sei. Quem é que é o Chico? Tá, um é Martinho, outro é agente Chico. É o Light Martinho e é o Chico. É o Light Martinho. É o Light Martinho. É o Light Martinho. Já viste, Ramalho? Oh, Ramalho. Então, vai lá. Ah, Xander, Xander, inicia a fuga que, não é? O agente Chico já está a fuga. Não, espera aí, eu quero ir aí a P. Eu faço isso, eu faço isso. É, eles agora já começaram, Kiko. Fazes a próxima. Mas eu dá porra, cara. E dá muitas para fazer, já te convido. Eita porra! Ai! Bem, acho que, acho que resultou, acho que resultou. Acho que resultou, acho que resultou. Acho que estragou, mano. Só de pecado, porra. Oh, Xander, Xander, Xander! Ah, o que é? Ah tá, essas dores, essas dores, ai ai. Porra, mas se já me bate, não tem dores, então? Ah, vá, faz lá. Ramalho, atenção ao carro remoto, se faz favor. Não tem dores, não tem dores, não tem dores. Não tem dores, tá! Não tem dores, tá? Tranquilo, porque tu também, tu vai escondor-se aqui então. Olha aí, vai aviança. Agora, vá avular o carro. Ramalho. Sim. Sim. Pode, pode, está à vontade. Pode. Aqui é o meu. É o teu grande a finta. Malte, uma coisa. Malte, uma coisa. Malte, uma coisa. A PSP tem que, ao máximo, evitar para tirar as coisas aqui durante a perseguição, ok? Ao visto, Ramalho. Evitar dar tiro, também. É. Evitar dar tiro, evitar. Ramalho. Oh, Pico, um milho para aí. Para onde? Eita porra. Para o hangar. Para o hangar e para o... Eita, já foi, já. Bem, enfim, Malte, podem voltar. Autoclube e hangar, opi. É isso que eu preciso. Ah, vai ter que ser o Matinha convidado para o motoclube, porque o meu está cheio. Matinha, podem voltar lá. O motoclube é 8, ó burra. Só se alguém saiu? Não, tens 4 do teu. E aí, meu? Ah, então, alguém deve ter saído. Bem, já está, já está. Já foi, já foi. Vou ir para o hangar agora. Olha, calma aí, deixa-me aqui um bocado. Eita porra. Eita porra. Não era bem suposto isto ter acontecido, mas ok. Oh, Ramalho. Diz. Olha, qual é a pessoa que está a pedir motoclube? Diga lá. Ah, a Ramalho tem aquele apartamento. Pera lá, Ramalho, sabes que não é esse o trás, não é? É o azul. Não, mas o trás nós fazemos a seguir todos juntos, não faz mal. Ah, pode ser aquilo que o Ramalho está a usar? Não, pode ser isso. Não pode nada, vai. Pode nada, vocês são recrutas. Não, recrutas... Oh, Kiko, Kiko. Não, mal não. Kiko, recruta fica com camisola branca, só mesmo para ficar diferente. Fica nada, velho. Fica azul. Eu uso a branca e sou o chefe verde, mano. Eu uso a branca e a amarela e a castanha. Ouviram? Diga Diz. Pode te convidar para um motoclube, para dar para entrar no coiso? Tu batede há algum sitio. Já te convidei, já te convidei. Já ouvido, já ouvido. Batede há algum sitio? Ahh... Ai, não, não. Taca a frente toda deixada, não bateu! Dizes a voltagem já por vida, PSP. Ah, tá! O que queres abrir... Ah, todo mundo. Isso não foi bom. Ah, isso não foi bom. É pá. Eu disse a cima de cima de baixo, meu. Oh Kiko, faz as próximas, aqui, faz as próximas, passares, passares, tranquilo, depois as notas eu ao final vou falar com o Kiko também, eu, eu fui a correr, pois eu fui a correr mano basicamente, estou aqui a passar a entrada, porquê que eles estão a chamar os garros todos mano? Oh Maltinha, porquê que vocês estão a chamar os carros? Isto é uma grande e boa pergunta. É aí, engaçado é que vocês estão a chamar os carros e a seguir vou voltar a conduz-me no caminhão, isso é engaçado. Oh, tudo legal mecânico. Maltinha, quem é a recruta encosta aqui esta parede só, por favor. Boa lá. Não é essa aqui? Pode ser nesta pode. Boa lá. Espera, outro. Espera aí, não vai ser a colocar. Então boa lá Kiko, escolha aí a cena Kiko então. Já pedi o carro, peraí. Eu não trajo aqui. Eu não trajo aqui. É para usar a PSP, brincar. Kiko, falta-te o teste da buedagem, não é? Trajo-me outro para a PSP, Kiko. Eu uso. O Ramalho já fez a buedagem? Mas é boa da ficha, não é? Ainda não. É este tudo? Ainda bem. Vem, vai lá. Olha lá, o Ramalho e o Caracos, quem tem aqui no carro? Não sei que nem ainda, eu vou buscar o carro ao pé. Não, não, entrem aqui, entrem aqui. Para algum lugar do Ramalho? Olha, usem o carro aí do Ramalho então. Tranquilo, caga nisso. Há menos que seja o carro. Quase contigo. Há menos que o carro não seja o carro. Eu estou a dar fuga, Zé. Não, aqui, faltam dois testes da buedagem, calma. É verdade, Rainha. Pois? Chegá-o agora. Oh, Ramalho! Oh, Ramalho! Ramalho, abre o carro, só os favor. Já entrei, já abri o carro. Não briste nada. Ah, então usem o carro do Kevin, também dá. É um qualquer, desde que usem, que gativo. Bora, estou a entrar. Não é aí que esporte o carro, vai lá. Entra. E para lá, já estão prontos? Então vai lá. É para eu dar fuga. Rautinha, basicamente vou fazer aqui um exemplo aqui da buedagem. Vai lá. Nós apitámos duas vezes, temos que sair, temos que chegar aqui ao pé, aqui no bacana aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Estão, sujeitos? Boa noite. Sabe o motivo desta buedagem? Ah, acho que és meus neons, talvez. Ah, pois, você está aqui com os neons aqui. Está à direita multa e o carro também está ilegal. Olha, para aí e ir para o carro. Pessoal, deixei o carro aqui. Pessoal, estou-me à boeda a ajudar a dançar com o carro. Está sério? Estava a coisa também. É, tranquilo. Bem, então bem. Ah, Kevin, olha aí também, se faz favor. Bem, então, boia lá. Você, posso ter então os documentos aí da viatura, cartão do cidadão, carta de condução, etc. Cá está, já está. Cá está, já está. Muito obrigado. Vamos já aqui verificar aqui. Ora, carro ilegal, né, como já tinha previsto. Tem carta de condução. Já, André, não se aponta a armas, é? Só me põe-me um nome. Camarada, você tem aqui os seus documentos, vai ter uma multa por causa dos neons. E o carro, derivado a estar ilegal, vai ser recolhido à esquadra. Portanto, deixam lá da viatura. Derivado a estar ilegal, não está permitido a circular. Vai ser recolhido à esquadra. Vai lá. Vai lá. Enfim. Agora, malta, pode ser o Ramalho agora a fazer? Ramalho, é a mesma coisa que eu fiz. Xander, entrem no carro. Vai lá. Xander, entra no outro carro, Xander. Não é neste. Ah, ok. Faz sentido, não é? Ele está confuso. Vai no meu, foda-se. Olha, agora deixa eu estar que agora está lá o burajo que também serve. Vai lá. Então, aborda lá. Ok, vim cá lá de ir. Podes abordar, é duas vizindas delas abordas. Podes ir lá. Ok, olha aí. Algo que posso. Boa tarde. Vamos ouvir? Opa. Desligue lá e a vítora se achou. Ei, ok. Não tem esta abordagem. Não tem esta abordagem? Não. Estou a notar que tem aqui uns neus amarelos, não é permitido. Você sabe. Esses vidros esfumados aí. E aqui um carro ilegal. Mostre-me aí os seus pênis, deixa eu ver. Já está aí. Fumado. Camarada, pode ver se cair no computador? Claro, claro. Claro, claro. Mas aí, se é carro ilegal. É, aqui está a constatar que o carro está ilegal. Mas o condutor é habilitado. Já posso ir embora, Jorginho? O senhor pode é descer do carro. O que é que falou para mim? O que é que falou para mim? O carro vai ser refocado. Tem 48 horas, vai ser uma multa. Tem 48 horas para... É, meu carro. Transporte de executivos. É, carro da PSP da Goya e transporte de executivos. O senhor vai ser multado. Tem 48 horas para pagar a multa, mais 10 multas a fogo ao fisco. O senhor também pode ser de condutor. O carro do motorais é diferente de todos. Pronto, Jorginho. Pronto, até amanhã. E pronto, já está feita. Então, olha lá. Agora pode ser... Carcóis, fazes a mesma coisa. Entra aqui na viatura, conduz. Ah, não queria... Não, escuta pelo motor, sai, conta. Entra aqui, um dos seguintes pelo motor, para ir para trás. Camille, contramão, caralho. As PSP não as vagabondes, é? Fazes a mesma coisa, Carcóis. Duas vizinhas dela, já sabes. Mas olha aqui para lá. Atenção, atenção aí... Oh, malta, ganhada para aqui. Ei, 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 ei. Quem é que é o recuta que está aí a fazer palhaçada? Não, eu queria mandar isto, eu queria mandar isto para ele. Boa tarde, ser agente. Tomem atenção a essas coisas. Não, negativos, ser agente. E uma mulher cabana toda em primeira pessoa. Veja lá, se quer levar eu já comecei. Isto é só para enfeitar. Agora já uma galeta vai ver. O que é que você disse? Olha, 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 oh camarada Ramalho. Ainda para lá vai correr atrás do caminhão. Ainda pior, mas atrás... A caminhar. Deixem lá ele fazer a coisa. Podes fazer, podes fazer, nós estamos a ver a mesma. Podes fazer. Sim, sim. Continua, continua. É pá, isto fica giro. É para evitar. Vai-me passar uma multa. Oh sim senhora, já está aí. Já está aí. Diga, diga. Ok, vou aqui puxar aqui a matrícula. E o cidadão. O veiculo está a constar que está ilegal aqui na cidade, mas o cidadão está habilitado. Oh Pim. Conta. Não tens um cintor no carro, mas é um novo. Depois, depois, convém, convém. Não, não não. Isso. Eu sei que há um caminhão aí está. Tá aqui duas duas duas. É isso. Bom, está bem. 48 horas. Ah, é quando, não soube. Está a vontade, é dois dias, são dois dias. Só mesmo para trolar, queita. Bem, já toda a gente fez o teste de habilidade, não é? Bora fingir. Bem, nós já mostramos como é que é a fuga, não é? Vocês já conhecem a manobra Pete e essas manobras todas, não é? Viram todos aqui, viram todos a fazer. Não, não, há uns aqui que não viram. Bem, vamos lá. Vamos embora. Vamos embora lá. Olha, quem está na mota que deixa. Olha lá, o meu carro está cheio. Olha, um de vocês pode vir aqui comigo. Um de vocês. Oh, Matinho, pode vir aqui. O Ramalho vai correr. Matinho, entra aqui, Matinho, tu és recruta. Não, não, Matinho, não. O agente... Mano, eu esqueço-me sempre, o agente Chico. Oh, Ramalho, tu vais a correr. Entra aqui, Matinho. Ok, não estava a dar, estava sempre a subir, desculpa. Ok. Ah, Ramalho, entra aqui. Ramalho. Bora lá então. Ah, o carro está cheio, bora lá, Kiko. Como resta? Está lá e vende no meu carro. Bora lá, então o indivíduo vai dar a fuga. Nós temos duas formas de o parar. É a manobra Pit, que temos que pedir autorização superior. Que dá o exemplo primeiro, ok? Ah, e até passar o carro à frente. Sim, temos que dar o exemplo primeiro. Maltinho, o objetivo da PSP é apanhar o criminoso, mas não prejudicar outras vidas durante a perseguição, ok? Ou seja, não vamos partir património público, não vamos fazer essas cenas. Já sabia que ia esperar isso. Já estava tão à espera disso. Pronto. Sim? Ok, vil. Tchau, pá. Dizemos, nesses casos aí vocês podem pedir o apoio aéreo e se não der para essas cenas vocês podem, pronto, simplesmente cancelar a ocorrência, né? Ele deu fuga, parabéns para ele. E siga, siga. Olha, ele está ali ao fundo. Não, não, ele está ali ao fundo, já ouvi. Ele até preteu aqui a vedação, até deixou aqui um rasgo dele, tanto mais. Claro. O ladrão é tudo porra. O ladrão é mesmo borrego, mano. Ele deixa pista em tudo o que é sítio. Ai ai, quase fui contra a parede ali. Epá, possas. Olha, acho que levei um posto. Acho que o posto veio agarrado ao retrovisor, não é sempre o nada. É a minha porta. Olha, olha ele ali, mano. Ai, não, pera, não, não, é só o Kevin, olha, perdi ele de vista. Já tá, já comiço. Já te comitou. Bem. Nesses casos aqui, vale a pena pedir o suporte aéreo, por causa que ele pode estar aqui na área, ou então simplesmente cancelo e, olha, parabéns aí para o indivíduo que deu fuga. Enfim. Vamos agora deixar ser eles a fazer, também para não estar demorando muito tempo. Olha lá. Ai, sim, então. Estou roubando aí. Estou roubando. Bem, maldinha, um recuo está aqui para o avante. Um recuo está, um qualquer aqui para o avante, o que chega primeiro. Olha, já cá está o ramalho, para lá. Olha, a minha porta velha, eu estou louco. Maltinha, pode vir mais um aqui no carro, se quiser. Pode vir mais um junto comigo também. Maitin, Maitin não, agente Chico, podes vir. Agente Chico. Agente Chico. Oh, P, diz logo qual é que é o agente, mano, senão eu saio de algum lugar. Ah pois, é que eu também me baralho por causa que ele chamou-se Maitin, então baralha-me bem. Mas ok. Chama-me Moraes então a mim. É mais fácil, é mais fácil. Ok, mete o teu carro aqui à frente então. Ah, já estava a dar uma. Anda cá. Eu vi, eu vi que já estávamos a dar fuga só que há. Porra aí eu que a vi esclare. Esti apanhado. Ah, não, para tais e malas. Nada, Zé. Tá difícil, cara. Ah, não, mas assim não é mal. Já o fuga é bom? No fuga é bom. Ai ai. Isto é um policy a cagar, a cismar. A dar fuga é siga siga. Porra aí eu que ia vir separar. Oi, oi, oi. Essas tentativas assim do Drift são o que lixam a fuga. E já agora, oh Ramal, não pode estar com o mapa senão... E aí é para... Bem, podes encostar, podes encostar lá onde nós estávamos. Podes encostar. Podes encostar, podes encostar, tem que eu. Eu ainda te dei uma ajuda. Eu aqui ainda. É só cruzar-te. Bem, próximo rincuenta pode ir para o lado. Tu viste a passar mesmo maligno mesmo. Já estás? Que tu viste a passar e o outro está na unida. E não há desculpa para dizer que o meu carro é melhor. Deixa só apontar aqui... É baixar a alma! Deixa lá apontar aqui as vossas notas senão... Baixa a alma, a alma Chico. Alma força... Baixa a alma! Baixa a alma! Oh Martins, sai-me do carro da frente. Entra aqui comigo e não vou andar aqui a dar pistas aos carros. Baixa a alma! A alma! A alma! Estamos juntos para fazermos muitos. Ele é meio alemão. Vamos! 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 É bom! Eu não ia! Eu já sabia que ias dar fuga! Já é tudo calculado! Carassas! Caralho! 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 Oh! Eu vou te ensinar trabalho! Eu vou te ensinar trabalho! Não faças o glitch mano! Caralho! Eu vou ensinar trabalho! Não faças isso! Não faças isso! Caralho! Nem recrutas não! Nem entre nós a brincar! Caralho! 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 Parabéns. Ok, estás de parabéns. Encosta lá onde estávamos, se faz favor. Agora já acerto ao fim. Já volto. Ok, próximo recruta então. Entra aí. Ah tá, o Kevin desististe. Já faltou o Chico, eu acho. Ui, até logo. Já faltou o Chico da Petina. Sim, sim, mas está aqui o Gui, agora o Gui ainda não fez. Vai lá. Podes ir, Gui, podes ir. Sim, tu? Ué, tem só uma nova para não perderes vista. Eita, Zé! Já faltou? Epá, vamos para o Drosso. Cuidado com o Prestes. Ih, oh Kevin, você é estúpido, Zé. Oh, começa de novo, oh Pio. Começa de novo, que até... Eu sou rei o Kevin. Eu vi, eu vi todas as historias do Kevin. Bora. Estão baixando, dá-lhe. Oh, mano. Faz lá fuga, faz lá fuga. Mas, oh Kik, mas isso é um risco em fuga. Mas não estava na mão dele. É para estar parado. Não vai dar aqui a brincar. Ai, 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 ai. A malta, a malta. Atenção aí que é para estarem parados, pessoal. Olha lá. Olha lá o braço. Ei, mano. É sério que fizeste isso. É sério que fizeste isso. É sério que fizeste isso. Eu sei o que é que ele fez. Eu sei o que é que ele fez. Olha, quem é a pessoa que está andando com o camião? Só para avisar. Quem é a pessoa que está andando com o camião? Quem é o camião? Levem lá o camião para o sítio, pessoal. É sério. Ai, caraças. Olha isto não, certo? É só fazer assim, oh. Ai, caraças. Ok, ok. Vem. Voltar para o carro lá no sítio. Vamos lá. É só fazer assim, oh. Oh, Xandre, vamos bater na fuga. Anda cá, Xandre. Vou. Xandre, anda cá. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Próximo recruta pode vir aqui para o lugar. Próximo recruta. Oh, mate-in. Estou eu agora. Aí é a minha porta. Atenção, atenção. Oh, Kika. Agora chamou-te o Carmen. Oh, então não leves ninguém nesse banco. Posso ser eu, Pi? Não. Ah, não. É o recruta. Tu não és recruta. Ah, está bem. Tem que ser recruta. Bora lá. Próximo recruta. Vamos lá. Mate-in. O mate-in, mano. O que está ali, acho que ele está a ficar para lá. O Chico. Ah, não. Entra. Entra, Chico. É o Chico da Tina. Já venha, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí, pessoal. Quem é que está ao plano? Estou a ouvir. Estou a ouvir. Estou a ouvir. Quem é que é o gajo que está ao plano? Estou a ouvir. Estou a ouvir. Estou a ouvir. Estou a ouvir. Não vai dizer ninguém. Até porque isto tem patrulha é tudo caladinho. Se não as indicações é que não se ouvem. Porra. Estás num choque. O que é isso? Oh pessoal, o caminhão é para estar no sítio. Para se agarrar no caminhão, acaba o recrutamento. E eu vi quem foi. Por tanto, descusa de fugir a correr. Olha o gajo já com o carro. É que eu vi quem foi. Por tanto, descusa mesmo de correr a fugir que eu vi quem foi. Ok? Como vai? E agora vai correr até lá Santos. Porra. Entendido? Vindo base do carro. Mano, vai me dar choque. Estou a me irritar, pá. Ah, não tem a ver comigo. Cuidado um estueiro. Cuidado um estueiro, mano. Cuidado um estueiro, mano. Falta um que é o Matin. É o... Mano, é o Chico. É o Chico. Chico, entra no carro, se achou, mano. Devorança. Chico. Chico. Entra no carro, se achou, mano. Chico. Ele está a ficar cá. Está a ficar cá. Chetina. Ah, entra aí, meu. Vá lá, Chico. Entra aí, entra aí, Chico. Vá lá, Chico. Vá lá, Chico. Fogo, está todo confuso. Matin, entra aqui então. Onde eu estou, mano. No carro azul. Carro da PSP, sim. Não, não, não. Não, não. Eu quero ver essa foto. Eu quero ver essa foto. Ensinhe os carros. Eu vou brincar com ela, não vou sair feito o carro. Não, não. Para. Fale a arma aí, meu. Matin, eu estou aqui no carro. Eu estou aqui no carro. Sim, tu. Ai, Martinho. Ando velho. Tu estás aqui no meu lugar. Vamos, agora, Kevin. Vamos, Kevin. Anda, entra aqui. Olha, oh, oh, Martin, podes entrar aqui. É onde estavas? É onde estavas? Chegando lá para lá. É onde estavas? Ignorei. Olá. Olha, Martin, é aqui o carro preto que vai atrás. É o carro preto, podes entrar. Cuidado aí com o pedestre. Olha lá. Olha aí, mano. Olha aí, Ramal. Já não sabes. Ah, está ali, está ali. Olha, maldinha, está sem radar. Olha, olha, bom enfiar aqui. Travou pelo menos. Tira um... Tira um... Tira um... Olha, tira um... Tira um... Olha aí, oi, 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 oi. Ah, Kik, tu és um fugitivo à maneira, já estou a ver. Ai, Kik. Eu não sou nada. Já não tenho polícia. Bem, enfim, olha. Eita porra, quem é que vinha atrás de nós? Tira uma palha. Oh, Ramal, esse carro modinho já avisei. Mas eu vou te anal agora, vou tirar agora. Mas não vou aprender exatamente não, mano. Queres usar isso para PSP? Ah, não sei, vou ver. Se usares para PSP, é para trânsito. Enfim. Ai, oh, mano, olha a mim. Bem... Oh, Maritinho, tu passaste. Esquece, passaste. Não vale a pena estarmos a... Passou o quê? Passou, passou. Deixa. Ai, ai, ai. É pá, não vamos estar a repetir. Então até o tanque vai entrar. Passou com 50. Oh, mano. Oh, Martinho. Não podes sair com mato, mano. Maritinho, enfim, podes sair do carro. Tranquilo. Ok, vamos lá ao próximo, mas é ao próximo cena. Maltinho, venham todos aqui para... Ai, cara, as esquinas. Talvez... Maltinho, venham todos aqui para esta zona, olha. Oh, Xander, olha aí. Maltinho, todos aqui para a zona onde é o recrutamento, só de favor. Bora lá. Mano, eu morri para o tanque, cara. Oh, Xander, dá-me belé, Xander. Alguém pode vir buscar. Oh, Kiko, prepara a escolta, só de favor. Espera aí, Xander. Entra aí. Entra aí, Xander. Entra aí, Xander. Malta, quem há recrutamento entra aqui no caminhão. Bora lá. Let's go. Morais, vamos buscar a tua malta. Oh, Xander, entra aqui no banco, aqui o primeiro banco, se faz favor, Xander. É para eles conseguirem entrar ao lado. Xander, não. Xander, vai comigo buscar a malta aqui. Não, não. É só para eles conseguirem entrar, mas, ok. Olha, eles entram tudo. É, mas Xander. Falta aqui... Falta aqui quem? Ramalho, estás onde? Ramalho. Estás a pé? Alguém estava com a polícia e tudo. Eu vou-te aí a buscar, eu passo a ir. Estamos com Deus. Xander, devem ser uma donta. Fechar as estradas. O Martin, aí atrás com a moto, está... Não tem-se o Kevin. Olha, o Kevin vai atrás de mim com o Carlos. Kevin, fazes igual o que o Martin faz. Olha, fazem os dois com a moto, isso mesmo. Assim é que é bem. Os quatro! Olha, entra cá atrás. Estou aqui. Entra aí atrás de mim com eles. Só fechar as estradas. Já está aqui. Já estou com a minha moto. Deixa-me só pôr-lhe o que eu percebo. Estão já em horas de lá. Sim, parece aquilo de... Como carassos. Acho que mal é passar por aqui. Isto já está a ficar muito violento aqui. Olha, aqui. Faz a escolta lá na saída, que eu vou para lá também. Monta lá a escolta para para-os. Qual saída? Qual saída? Debaixo da ponte. Vou ter que me adobrar aqui. É que... É que eu tinha uma militares aqui. Olha o Kevin. 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 O Kevin é para ir de moto com eles mano. O gajo vai entrar aqui hoje. Olha o Kevin. Entra aí no caminhão e ir à frente. Entra à frente. Vai lá fora pega-se uma moto. Olha que a minha moto nasce no caralho. Ah passou um... passou aqui alguém aqui de moto aqui. Está aí, está aí já. Está aí já. Daqui a mais ou menos... É na hora e meia. Não, não. Daqui a meia hora 40 minutos. Mais ou menos. 30 minutos. Sim. Sim. Mas é só ir a RP. Pois pois. Seria a RP sim. Muito bem foi. Reza para que o Instagram seja mais rápido. Sério. Ah vai dar. Vai dar certo. Pô meu. Olha este cavalinho. Matinho, Matinho. É para ir atrás Matinho. E aí, pera aí ó Piggy, pera aí, ó Chano segue-me. Ah é por isso eu saí na... Ah, oh Kik, desculpa, saí na outra saída. Fiquei parado. Foi mal, eu para aqui. Oh Kik, você está a responder a que é, né? Ok, Kevin pega o teu veículo. Ah, uma moto. Eu o levo lá... Eu quero que ash levo lá à frente ou isso? Uma moto, ou a Shinobi, ou a Aksho. Ou a Baty. Também ashime a Shinobi. Mas há motos mais... Vai lá, Kevin. Kevin, te chamas de uma moto, ok? Tranquilo. É só por causa de como vocês vão fazer escolta. A minha já está aqui à frente. Eu vou ficar já na conta a mão. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Ai. Olha, oh Ramalho, oh Ramalho. Tu não, mano. Oh Ramalho, tu não, Zé. Ramalho, és recuta, mano. É o Kevin é que sai. O Kevin é que faz a escolta, mano. Kevin, te chamai uma moto. Podes ir na minha, Kevin, tens ali na minha. Não, podes ir na dele se quiseres, não te fazes. Ok, mina, vou te perceber o que vais ter de fazer. Vais ter de ir atrás do caminhão a fazer isto. Os NPCs não passarem devagar. Pelo menos 15 metros de distância de caminhão, os NPCs. O que é que quando eu puder avançar diz? Diz? Sim, sim. Só tens mais um teste que é o de tiro, mas é tranquilo que... Faz uma, não preciso passar nele mais. Já passaste em dois. Já passaste em dois, tu já estás. Já estás. Já estás. Não, não, não. Não, és recuta a mesma, mas só te falta a última etapa que é o de patrulhamento. Depois passado, depois com a avaliação de patrulhamento é que vocês sóbem a patente. Minha esquerda, Kevin. Ah, Xander, minha esquerda. Se eu não for polícia, se eu quiser eu posso ser deputada ao normal na cidade. Pode ser do lado. Pode ser do lado. Ah, sim. Se eu estiver em dia de folga pode ser do lado normal. Larguem as armas. Aí atrás que estamos a ver. Não, mas se eu não for polícia, tipo, mesmo, não foi? Ah, então porque é que estás a fazer recrutamento? Não, caso eu não passo. Ah, não. Ah, sim. Pode ser ser do lado normal, mas eu acho que tu vais passar. Só tens o... Não, tu tens de passar o último teste mas... Ok, Vila, não podes apontar a arma. Acho que tu vais passar. Ah, tá-me a parecer. Ah, Kiko, já estão prontos para ir? Ou não? Vamos. Ah, sabes onde é que é, Kiko? Para com isso, Kevin. Para lá então. Olha, vocês aí atrás fazem as escoltas aí. Só para os carros não escarem. É lá, o que é que o meu carro faz aqui? Olha o P. É que eu sou o meu manhã, se estás a ver. Na boa, na boa. Pessoal, é mais longe aqui do caminhão. Quem está cá atrás, o Maretinho e Kevin, é mais longe. Que é para os carros não escarem, não é colados a mim. Mais longe, pessoal. Já afastrado aqui. Kevin, tem dois galófos que só chegam. Segura aqui atrás as NTC. Segura aqui atrás. Basta já andar. Oh, quem é este gajo aqui que pegou o governo? Sim. Diz, diz. Diz, diz. Aí, vamos ter um arco acerto. Diz, Kevin. Vocês já têm exército? Vocês que têm exército? Não, não, exército não. Ok, Maretinho, ok. Caracces! Mas é um possível gajo também. Então, mas podemos fazer exército? Pode criar? Sim, Maretinho, amanhã... Posso criar exército? Ok, Maretinho, sai lá então aqui da sessão. Exército ainda não. Exército ainda não vai haver. É isso aí, vamos agora. Ok. Maretinho, pode sair então. Cai, meu! Oh, Xander! Não! Ai, ai. Estão louquíssimos. Como caia-se? Bem... A escola está a ser atacada. Qual gajo? Qual gajo? Quem é este gajo que está de cabelo vermelho, como eu acho que eu estou vendo? Mas o que é que tem o cabelo? Ah, é o Gui. Arma é o Gui. Não, é que eu não sabia quem era. Ah, vai lá, vai lá. Não me aparece... É quando eu meto coisa não me aparece desde cá por lá. Não me aparece pelo meu Deus. Vai lá, tanquem as ruas, já sabem. Ele... Oh, Kevin, estás muito ao meu lado. Kevin, tu tens de estar lá atrás como eu tinha, a fazer zig-zag. Pois atrás, eu sou a frente com o chão. Vocês estão atrás a fazer zig-zag. Que é para os NPCs não se aproximarem. Eu sozinho defio-se merda melhor de vocês. Vai lá. Então, como é que tu sozinho estejas a parte de trás? É, fazendo zig-zag. Não, mas se ele é só um... Dá para fazer só assim, dá para fazer zig-zag à vontade. Essa aí está de boa, chate. Direita, pi. Direita, direita. Direita, porquê? Direita, porquê? Direita, porquê? Dá para ir pela direita. Sim, dá, mas vai dar no mesmo. Dá, mas é. É menos ruas para tu cortares. Eu gosto de cortar ruas. Vai andar, 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 filha. O caminhão vai aqui a 70, vai-se a cagar todo. Chandra, mais devagar. Ok, Kevin, vai mais devagar. Ai ai, o NPC é correr para a estrada? Tá bom. Vai lá, Kiko, podes ir. Chandra Nakanda. Está lá à frente. Oh, Chandra. Oh, Chandra, nós vamos vir aí, Chandra. Dizem-me que ir mais devagar daqui, opi. Não te esqueças. Não, o caminhão tem roda grande. Anda bem aqui. É, estou com pneu liso, não penses. Ah, pois, pois. Verdade, vocês é que têm que ir devagar. Motos de corrida, não é? Motos de grosse. Verdade, vocês é que têm que ir mais devagar, não é? Porque o caminhão está de boas para andar aqui. O caminhão é mesmo preparado para isto. O exército está a alguma coisa. Pagámos por eles alguma coisa também. Não, não. Mas falta de onde é melhor. É aqui à esquerda, Chandra. Podes ir, podes ir. Já agora o PIC convida para um motoclube para entrar lá, qualquer coisa. Não, quer dizer... Sim, posso, posso. Já só saí do meu? Podem descer. Perguntas podem descer. Posso dar um tiro? Oh Kiko, tu saíste daí do nada, mas ok. Posso te matar? Não, não matem-me. Não entende-nos. Não entende-nos, Kevin. Ou machas a arma ou comemos uma bala. Sim, mano, olha a tentação. Desculpa. Mano, olha... Oh Kiko, uma pergunta. Tempo usar esta pistola com um... Espera um minuto, espera um minuto. Ai vida, vem um minuto aqui para refletir. Maltinha, recrutas é tudo aqui para a parede, bora. Não, aqui para esta porta, maltinha. A porta aqui do armazém. Oh Pio. Vamos lá. Pio, eu posso usar esta arma? Mostra, qual arma? Isto é a pistola... Sim, podes, podes. Ah, ok. O outro recruta teve que ir embora. E aponta-se não é o 4. Não. Então vai lá. Ah, Kevin. Tu és recruta, ainda não és agente. Tu é a maioria deles, vai. Pois é. Há aqui, dois aqui. O Martin e o Kevin também são recrutas. Estão é mais avançados. Estão é mais avançados. Estão é mais avançados. Estão é mais avançados. Mas ainda são recrutas. Eu não ando com fuzis. Não quero gerar uma pistola. É isso, mano. Maltinha, a arma de recruta é unicamente a pistilinha, o taser e o cacetete. É normal, não é normal. É normal. É normal. É normal. Olha, essa aí com silenciador não dá, ok? Pistol com silenciador para a polícia não dá. Estão para tirar as silenciador. Sim, sim. Tem carregador assim, já agora. É, tem. Não, o carregador está muito longo. Estás tenso. Não, isso o carregador é tanto que faz, enfim. É lá, é o NPC, é o NPC. E ele está assim? Olha, olha. Ramalho, tu não tens essa AM aí para a PSB? Por que é que ela está na tua mão? Olha para cima. Oh, Martins. Esqueceu-te pedir ordem para atirar? Sim, tem que pedir ordem para atirar. Mas é bom, NPC. Olha para cima. Mas tem que pedir ordem mesmo. Olha, olha. Posso tirar? Não. Vai lá, let's go. Para dentro do bunker. Siga. Convida para o motoclub. Ah, mas eu já te convidei, vocês é que não entraram. Convida. Convida. Ah, mas eu sou um macaque. Bora, bora. Bora, bora. Bora lá para fazer um teste rápido. Já tem todos em convite. Eu estou só a convidando. Já, já, mas eu vou convidar todos aqui para dentro. Eu tenho a convid todos aqui para dentro. Mesmo do Xander. Xander chega cá fora comigo. É, pois, 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 eu puxei todos. Olha ali, mano. Faz jeito de ter gente a ver. As periculos, não é? Faz jeito. Pois, pois, pois. Faz um bocadinho. Mano, eu sou o Batman. Estou sempre acima de coisas. Pessoal, ali dá, mano. Let's go. Pode ir nos carros. Ramalho, não tens permissão para ir nos carros. Calma aí. Tem xander, sem coelha. Só vai. Vais a correr, Ramalho. Ramalho, vai correr. Vai, Ramalho, sair do carro, Ramalho, se faz favor. Vai, correr, Ramalho. Só eu que é. Ramalho, sair do carro, se faz favor. Muito obrigado. Mati, sai também. Vai lá Mati, sai também, muito obrigado. Vai lá. Olha, tudo é correr atrás do carro. Let's go. Sai daqui Kevin. Kevin, sai do carro. Sai do carro, Kevin. Kevin, sai do carro. Kevin, let's go. Vem lá, vai um gajo em cima do carro. É na boa. Está a patinar em cima do carro. Olha o Pedro. Já bem está, baby. Ele não é para recrutamento. Maltinha, vai lá. Olha lá, todos ao mesmo tempo. Salve. Olha, Kevin, tu não. Tu não há necessidade. Quem é a recruta novo é que vai para cá. Calma aí. Olha lá, Maltinha, todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. Fazer o teste da pistola. Depois mandem para ir para o Pi. Já alguém iniciou o teste, não é? Oh, Ramalho, cancela o teste. Ah, eu cancelo. Oh, Xandor, pode tirar aquela van que está ali na estrada? Vai lá, Maltinha. Os três ao mesmo tempo entram aí. Os três, bora. Ramalho, tu também. Quando for para entrar. Estão todos prontos. Entrem lá. Oh, Ramalho. Mas eu não vou passar a casa. Sem dúvida. Bem, enfim, eu estou fazendo de cada vez. Não vamos estar aqui com muita coisa. É isso. Mete aí no meio de mato. Camarada, precisas de algo? Está, 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 está. Oh, Ramalho, no final tiras sprint à senda que te aparece lá da pontuação e mandas para mim, se vos favor. Mandas aqui para o grupo. Aqui mesmo. O Ramalho está a ficar, está a falhar algumas. Está. Algumas? Xandor, chega Xandor. Eu não vi uma vaga a flotar lá. Eu não vi uma vaga a flotar lá. Eu não vi uma vaga a flotar no alvo. Eu não vi uma vaga a flotar no alvo. Oh, Pim. Diz. Tens alguma granada de lacrimógeno aí no camião? Ah, acho que tenho. Vai lá, próximo recruta pode fazer. Próximo recruta. Manda-me a print, Ramalho. Obrigado. Eu mandei, eu mandei. Está no peito de luvas aí do camião. Oh, Ramalho, lá ganhei o carrinho, mano. Só choveu. Foi 75, foi fracassado, filho. O que é que ele está a fazer recrutamento? Foi 75, foi fracassada, filho. Eu sei. Não, não. 65 é passado. Tem aqui uma. 65 é passado. Eu bem sabia. Eu bem sabia que o Ramalho quase que não saiu nenhuma. Oh, Mati. Tu também não tiveres melhor do que ele, pois não? Estive 100. Aham. Pois, pois. Tens quantos tiros? Todos. Hadei mais de 90 tiros na pistola. Ah, quem faz? Tira a print da tabela e manda para mim, só chover. Estive 100, mano. Mostraste poucos tiros. Quantos menos tiros mais nota tens? Se deres um tiro no meio, tens 100%. Exato. Eu dava sempre tiros no meio. Ei, desculpa. Mas davas poucos tiros. Eu dei muitos tiros no meio. É assim que funciona. Quanto mais tiros, melhor. Já mandaste? Acho que é superior. Próximo recruta pode começar. Põe lá aqui. Boa sorte. Não, era aí um. Não. O Ramalho passou aqui. Ah, Kevin. Olha aí. Diz, diz. O Ramalho passou. Passou, o Ramalho passou. Passou, eu disse. O Ramalho passou. Eu disse, eu disse que passou. O Bráser estava a dizer que não. Não, mano. Já acabava o Zé. Pois. Oh, meu. Chauder, caralho. Caralho. Não, 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 não. Vou comprar aqui uma cola. Chola de bandido. Penta-lhe um gado e o caralho. Opa. Não, nem me deixam comprar a cola, meu. Andá, andá, andá. E estás a valer, Patão? Também és boco. Não, não. Não, não. A gente manda a mensagem para mim, então. Mandar aqui para o Gordo. Agora tem. Espera aí, Zé. Dei uma mira para todos. Vai. Vai. Olha a cola, olha a cola. Bora. E, já mandaste? Ei, Zé. Passaram todos. Então, bora lá, maldinha. Venha lá para o caminhão. Let's go. Vamos lá. Bora, já vi todos. Passaram todos. Mata se quiseres. Bora fechar. Desliga o móvel. Para de me ligar, mano. Oh, Pedro. Para de me ligar. Ei, eles me até se foram com o caralho. Mano, ganda banana. Let's go. Então, vamos lá. Ah, aqui. A cega. Ah, ele matou-me também. Ah, alô. Está bem. Também. Vai lá. Podem sair todos. Estão no grupo. Pessoal, agora é tudo para o caminhão outra vez. Let's go. Agora vamos fazer parada. Oh, Xandre. Vai com a moto do Martinho. Qual é que é? Tu? Esta é o lado da minha. Olha, eu estou aqui. Olha, oh, Kik. Oh, Ramalho. Está aí do caminhão, por favor. Não tem permissão. Oh, Kik. Inicia a escota lá na autoestrada. Já vais ver. Olha. Oh, Matinho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Oh, Ramalho. Deve sair do caminhão. Só por favor. Estou bem. Estamos na neve a subir. Ah, não. É para a permissão. Olha. Os recrutas podem todos descer aí do caminhão. Sim. Podem todos descer. Recrutas é tudo para descer. Só que eu não tenho calções. Oh, Kik. É pela autoestrada. Boa lá. Vamos ir direitar ali. Calções para o trem. Oh, Kik. É uma moto agora. Estou caindo. Oh, Moraes. É mesmo assim. Pessoal, quem é a recrutas, mete-se aqui ao pé do caminhão, por favor. Vai lá. Virem todos iguais que escumam atrás. Mete-se só o pé. Não entrem. Não entrem. Vai lá. Alexandre, cuida de dar bem nisso, hein? Ok. Oh, Kiko. Oh, Kiko. Oh, Kiko. Oh, Kiko. Kiko, o que estás me a ouvir? Inicia a escolta lá na autoestrada. Vai lá, Maltinha. A corrente é o caminhão. Siga. Agora, dá-lhe. Dá-lhe, caralho. Dá-lhe. Olha lá. A polícia está simpática. Com que graças. Com que graças. A polícia está muito simpática. Maltinha. Tudo ao mesmo movimento. Vai lá. Vai, vai, canadá. Isso. Agora estou cá a correr, bato. Olha, Maltinha. Cuidado para não atropelar. Xander, vai à frente. Martim, vai agora à frente também, se faz favor, Martim. É só a autoestrada tu... Não, olha aí é de se entrar, não, filho? Não, não. Deixa eu estar porque aqui não há necessidade. Ah, acho. Aqui é a areia. Tipo, a autoestrada é que há. Ai, ai, ai. Ah, enganei-vos bem. Ai, ai, ai. A mim não me enganaste. Olha, Maltinha está muito lenta a correr, pá. Está muito lenta. O malta está a correr muito lenta. Bora. Ai, é isso, é isso. Bora lá. Kevin, vai ter com o Kiko. Vai ter com o Kiko. Lá à frente. Kevin, lá à frente. Kevin, lá à frente. Kevin, lá à frente. Kevin, lá à frente. Kevin. Ah, para tudo, para tudo, para tudo. Vai lá. Vai lá, junte-se aí outra vez. Vai. Oh, Kevin. Tens de ter atenção a onde passas. Ah, para aí. Estou a chegar, estou a chegar. Vai lá. Oh, qualquer coisa. Anda cá, Ramalho. Oh, quem vai lá na frente, anda cá. Vai lá, atrás aqui do caminhão. É atrás, na frente. Let's go. Mano, oh, Kevin. Tens de ter atenção, ok? Olha, oh, Kevin. Ele é um estúpido. É, o Kevin chegou aqui. Tu colocou aqui um recruta bem à toa, mano. É, mandou a minha moto ao chão. Ah, tu. O Kevin passou aqui. Mandou um recruta ao chão, Zé. Por isso é que eu tive de parar. É bom. Não. Ele pôs a colchão, bateu na minha moto e deixou. Olha. Mais um bocado, Kevin. Oh, Kevin. Mais um bocado vês aqui fazer companhia à Kia. Correr atrás. Oh, vai já. Vai já. Ganhar uma física. Ah, é bem. Oh, treine aí o corpinho, mano. Ah, pois. Ganha cena. Oh, Kevin. Nós fizemos a mesma gaita. É uma prank para o YouTube. É uma prank para o YouTube. Não passas, não passas. É, para o YouTube o quê? É, para o YouTube o quê? Olha. Olha já a fila que tens aqui. Não tem culpa, Zé. Eles vêm a pé para coitados. Como é que se chama a tua moto? Vai ali no local do Pi. Oh, Obi. Como é que se chama a tua moto? Shinobi. Shinobi. É nova? É Shinobi, Zé. Ah, dá aí. Tem mais carros aqui, oh, Pi. Ah, pois aqui. Já estou ali atrás. Ei, dá aí. Ei, ah, mas nós não vamos até a cidade atrás disso. Está aí nada. Não mais, é lá. Ah, não vais? Ah, vou, vou. Daí, dá aí. Tu vais na aquechou preta. Moraes vai na aquechou. Não, nós trocamos. Nós trocamos. Tu vais lá atrás de merda nenhuma. Eu a comando em ti. Não és tu a comandas em mim. Estou ao lado do caminhão. Olha lá. Pode entrar. É atrás. É atrás. Oh, Martin e Kevin vão atrás a fechar a estrada. Atrás, burro. Já o tiro, pá. Olha, tem aqui a rua aqui. Mano, a rua está toda aberta aqui. Malditos. Claro. Eu saio do sítio. Eu saio de tudo. Olha, então, deixa ele assim passar, senão o caminhão não passa. Vai, vai. Fecha. Olha, cuidado aí com as armas, oh, recrutas. Eu vou para aqui. Eu vou para aqui. Matinho, agora vais atrás a fechar. Mais o Kevin. Ai, bora Kiko. Estava a perder-os lá atrás. Ok, ok. Não sei. Estava até a duro o dedo. É o dedo do peixe, pera. Mas eu vou para aqui. Eles vêm indo correr da mesma, oh pi. Diz. Eles vão correr à mesma. Não, não. Vão aqui no caminhão, senão coitados. Também nós queremos os recrutas inteiros. Mais ou menos. É lá! Uma explosão do nada. E agradeçam esta corridinha ao vosso colega Ramalho, ok? Não se esqueçam de agradecer. Bora. O que queres, Kevin? Vou dar reto aqui. Reto? Tem que chegar à loja vinculo à frente, ok? Ok. É aquela lá do coisal dos autocarros, né? Para com isso, para com isso. É perto da caminhagem. Ok, ok. É lá! Já me bateu aqui no caminhão. A malta atrasa, está com dificuldade em travar os motores. Vai aí. Não toca ninguém. Malta, quem vai atrasa é fazer zig zag. Fazer zig zag, mas calma. Mano, é difícil fazer isso. Então, queres fazer o quê? Ah, aqui. Calha aí. Vai, porque é que eu tenho a moto ao meu lado? E porque é que eles batem um no outro, não é à toa? Show. Hoje é o reflexo para gastar. Olha, agora vou ao esquerdo ali, ok? Aqui! Aqui! Ah, era aí! Ops! Desculpa! Nem vi, nem vi, nem vi. Mas para virar aí agora? Olha! Olha! Tem só a moto que me está a bater! Que eu nem vi o gajo. O gajo eu ia na conta é mal. É pivé, pivé, pivé. O gajo eu ia na conta é mal, mas o caminhão também é riche. O gajo é que ficou mal. Eu não. Vai, vou parar em cima mesmo aqui do passeio. É lindo. Podem descer. Atenção para não atuplar os recrutas, mano. Vai lá. Olha! Qual é o recruta de cabelo verde que está aqui? Vai para desir, mano. Todos recrutas desta parede aqui. Eu não estou. Todos aqui. Vai um de cada vez fazer a roupa. Vou fazer o pritmo. Vai um de cada vez. Para não ficar muita confusão não. Olha! Esse aí é só me dar a camisa. É só pôr azul então. Visto que vocês não gostam. Ah, já tem. Ah, Ramalho. É essa mesmo que estás utilizando. Ah, este pedro era o pedro. Olha! Tu já tens a feira feita, ok? Ah, filhos de Pedro Cainese, hein? Esse pedro aí, ele não é para fazer o Pedro. Pedro, ele não é para fazer. Não, ele vai sair daqui antes que morra. Peraí, peraí. Deixa... Diz-me uma calma. Como é que está? Vem. Vem. Vai embora. Ah, Ramalho. Vai lá. É essa mesmo. Exato. Então, aqui. Vai lá dentro fazer a farda. Queres ajuda? Vai embora. Ok. Vamos aqui. Oh, malta. Até só quem está aí a gritar aí que nem maluca, ok? Não agradeço. Vai-te embora, pá. Oh, B. Diz? Vou-te dar uma pequena ligadela para o erro. Peraí que eu estou a aparcar aqui. É... Camisas... Estou a aparcar aqui de quais é que é que eu não me lembro do nome. Peraí, acho que é a camisa... O Ramalho está de porres porquê, mano? Oh, Ramalho. O Ramalho está de porres porquê, mano? O Ramalho. Que é boa. Não, eu não sei. A minha pergunta é o que é que o Pedro faz aqui na sessão. É mais essa a pergunta. Vamos contar que a mania que é bom, mas o carro foi passado. Oh, mano, vai. Vamos lá. Tá, queres mostrar que seus barros são bons? Calho, és minhas garagens, outra conta. Estás lá, paneleiro. Ah, malta. Tem essas conversas fora da RP? É muito obrigado. É. Essa é muito bem, Pico. Peraí. Deixa ver. Essa mesmo. Essa mesmo. Agora vais às calças e umas pretas. Então, espera que eu já te tire coerção. A PANI não é aqui. Deixa-se em algum vídeo neste peço. Olha lá, Pico. É aqui deste lado. O que é? Esses atrás tu fizeste pack, né? Vamos lá ver qual é que é. Ah? Fizeste um pack de trás desses, né? Deixa eu ver. Então. Fiz você a Blizzard e pus isto outro. Calças de serviço. Ok. Olha, vais a calças, calças de serviço. Aqui é um classe de trás de modo criador. Isso aí é uma para mim. É o número 38. É as últimas. É a calça de golpe preto. É a calças de serviço. Calças de serviço. E é a calça de golpe preta. Caída são. Bora para teres vizão, né? Desculpa-me. 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 Está bem? Ok. Então mostra lá como é que estás. Olha, eu caí de ação. Espera aí. Então... Olha, tu já tens as botas. Está porreiro. Queres alguma boina? Algum boné? Tranquilo? Bom, não. Ah, isso aí eu posso depois arranjar. Sim, isso aí depois arranjo é até que eu. Queres o colete? Faz favor. Ok. Então... Ei, eu vou parar, meninas. Bem, vamos lá. Ele está a bater nele. Ele estava a bater nele. Ele estava a bater nele. Ele está a bater nele, por favor. A ação está toda largada é porque já andei alguém aí a fazer o que não devia. Não, não, não. Ele estava a bater nele. Não, não, não. Tudo para a parede não é não, São Paulo. Olha, vais aqui a Vestorio, coletes utilitários e seleciona um a ver se te aparece. Kevin, ok, ok. Vais a coletes utilitários e vais a coletes de placa preta. Verifica se te aparece. Kevin, vai para a parede. É aqui onde eu estou, é onde eu estou, mano. Estava ao telefone com a minha mãe, o quê? Vai, para a parede. Martim, eu também para a parede. Morais no caso. Todos nessa perda. Todos. Não dá para ter capa. 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 Mano, goza daqui. Não era para o gás de me azote. Não é nada, é para ele ficar aí, se quiser. Kevin, fica aí na perda. Tu tens que me abasar, mano. Tu tens que me abasar para lhe mandar embora. Não, não disse para lhe mandar as tasa nenhum. Não quero abasar tasa nenhum. Olha, já tens o colete? Oh Pedro, podes ir daqui, por favor. Tranquilo, então já tens a feira da feita. Olha, salvo o teatro aqui onde é a senhora, lá no balcão. Lá é isso, mordei. Aí no balcão, mano. Tranquilo. Vai. Espera, isto não sai, zé. Olha, a sã está toda largada, mano. Esta gente, maldade. Martim, a encosta da parede dele é para cá. É, só salvas o teatro, mano. É tranquilo. Bem, a loja ali dentro está toda largada, mano. Está pior do que aqui fora. E aqui fora, nem imaginas? Aqui fora está semelhar do que lá na loja, mano. A loja está toda largada. Espera ali atrás, mano. Não vale a pena, não vale a pena. Espera aí, eu já te digo se a sã está largada. Vou só aqui ao meu cantinho. Ok. Diz, diz. O tremão é o que a minha mira. É melhor o tremão da rocada. Ah, diz. E o tremão da rocada. Ah, isso é o Kiko que está ali a fazer um teste. Ok, maldinha. Quem se tiver que retirar, podem-se retirar. E já passaram no recrutamento, ok? Ok, adeus. Tranquil, mano. Adeus. E muito obrigado a todos por participar da sã. Ah, eu não estou a mandar a rocada. Não, não. Não é para mandar a rocada. O Kiko está só ali a fazer um teste. Não, é só para mandar a rocada. É, vamos ter de mudar a sã lá, P. O RP vai ser agora. Vamos ter de mudar a sã. Bem. Eu não estou a jogar. Vai começar agora, malta. Entra aqui no caminhão. Let's go. Para as guardas. Bora mudar a mira, P. Mudar a mira, P. É, pois é mudar a mira. Então, calma aí, maldinha. Já vos vamos convidar para a sã, ok? Já vos vamos convidar para a sã. Calma aí. Já fui, já fui mudar a mira. Então, muda lá a tua mira que é para irmos. É por causa que o RP é numa sã de mira livre, ok? Não estou. Já vos vamos convidar para a sã. Bora lá. Bem, maldinha aí do YouTube foi este o vídeo, mano. Vamos começar agora com a segunda parte. Vou dar um pequeno ponto até lá. Que é a do patrulha.